Estamos ao vivo! E aí galera, daqui a alguns minutinhos vamos começar a entrevista com a Tainara, tá? A live com a Tainara Lisboa, bicampeão mundial, e para mim, na minha opinião, melhor atleta brasileira na modalidade. Opa, vamos lá! E aí, tia? Olá! Tudo bem? Eu tô pontualíssima, eu. Pois é, meu, eu sempre espero alguns minutinhos aí, até a susteira que você apareceu. Pelo menos na quarentena a gente tá por arindinho. Ah, mas veja bem, meu, pra quem treina com o Rico, meu, você tá sempre adiantado a perto dele, né? Verdade, o Rico é... Se bem que lá nos treinos ele não costuma atrasar. Ele normalmente chega no horário, mas... Eu saio de Campinas, dirijo três horas e chego antes que ele lá em Santos. Aí ele fala que tava com a filha dele, com não sei quem. Esse Rico é uma figura. Pois é, meu. Ele bota a figura nisso. Mas eu tenho muita coisa guardada dele já filmada, né? Tem, né? É, ele tá na minha mão agora. Tá lascado ele. É. Deixa ele fazer 40 anos, aí tu posta. Tá perto já? E essa quarentena aí, como é que tá sendo? Treinos, casos, como é que tá sendo? Ah, tá. Tá indo bem dentro do possível. Acho que tá difícil pra todo mundo, né? Uma situação super chata, delicada. Mas tenho me mantido treinando. No começo eu comecei a fazer treino físico, aí depois o Bruno, meu namorado, resolveu me ajudar e aí começou a estudar manopla, aparador. E tudo que ele se propõe a fazer, ele fica bem, bem obcecado mesmo. Então, ele realmente estuda e tá puxando muito legal. Tá dando pra fluir uns treinos muito bons. Todos os dias a gente treina. Aí agora, depois de todos esses tempos passados, eu comecei a treinar jiu-jitsu com uma amiga. Então, treinamos só nós duas. Porque a gente que é atleta, né? Não dá pra ficar muito tempo parada. Não só a gente, tá? Eu sei que todo mundo tem suas necessidades, com certeza. Mas é que eu tô pensando no que eu posso fazer pra resolver o meu problema. Então, eu tô tentando treinar e aí, quando eu vi que as coisas são mais brandas do que a gente imaginava, pelo menos aqui no Brasil, e eu não faço parte do grupo de risco, eu resolvi combinar com essa amiga, a gente começou a treinar e aos pouquinhos eu vou indo, né? Sim. Ternaré, assim, eu acredito que na hora que essa coisa amenizar bastante, vai começar a pipocar um monte de coisa aí. Evento, luta, e todo mundo vai querer fazer. Todo mundo vai querer fazer corretamente, né? Então, tem que estar... É, eu também penso assim. Quero estar pronta pro primeiro evento que aparecer. Na verdade, já tô em conversa com o Thunder Fight, que é o evento que eu ia lutar de cinco dias antes de tudo isso parar. E eles estão super empolgados também. Eu faço até uma live com eles. Eles estão super empolgados a fim de fazer evento, de fazer acontecer. E aí, assim que voltar, vamos com tudo, né? Perfeito, perfeito. Você é merecedora, né? Você sabe disso. Ah, obrigada. Porque eu sou seu fanzaço mesmo, assim, de verdade. A Érica é sua fanzaça também. Direto a gente conversa sobre você. Que legal. E, pô, você é merecedora de tudo de bom, de verdade. Treina com o Rico, né? Mas tudo bem. Mas os dias do Rico com o Mano Pérez estão contados. Seu namorado já está estudando pra acabar com isso aí. Já, já tem um concorrente ali, ó. Eles estão na luta. Tem uma concorrência boa. Mas o Rico é um excelente treinador, né? Eu gosto muito. Mas, claro, demais. Eu acho que eu tô trabalhando com o Rico fazem dois anos já. Passou rápido, caramba. Porque foi logo... É, um ano e pouco, um ano e pouco. Foi logo quando eu voltei do meu pós-operatório. Isso. E aí, ele me pegou numa fase bem, né? Voltar de cirurgia, nove meses parado. Foi uma fase onde eu tava começando. Ele todo paciente. Aprendi. E aprendo muito com o Rico. O Rico tem uma visão... Apesar de ser novo, tem uma visão muito boa do Muay Thai. Exatamente. Da luta em si, né? Eu converso com muitos treinadores. Algumas lives. Aí, depois, geralmente, eu desligo. A gente começa a falar pelo WhatsApp, né? Pra discutir. Porque a gente conversou ali. Todos eles têm a mesma opinião do Rico. Todos eles. Tipo, o Rico é meio que uma unanimidade, não é no meio. É, mesmo. Muito, muito bom ele. Fora de sério. E deixa eu te perguntar. Acho que todo mundo já te pergunta isso. Quando vai fazer alguma conversa, alguma live, alguma entrevista com você. Mas, e aí? Como você começou no Muay Thai? Tipo... Não no Muay Thai. Alguma luta que você já praticava antes e depois se interessou pelo Muay Thai. Como foi esse start aí? É, na verdade, foi o Muay Thai mesmo. Quesito luta. Eu já tinha feito futebol, handball. Fiz nada descronizado. Nada a ver comigo. Fiz nada descronizado. Mas não deu muito certo. E aí, eu sempre fui muito perativo. Meu pai atleta, né? Meu pai sempre gostou de esporte. Fez Karatê. Muito tempo. E aí, vamos sair atrás de uma luta. E aí, a gente saiu e perto da minha casa, tava lá, boxe tailandês. Tipo, o que é isso, né? A gente nunca tinha ouvido falar. Não era nem Muay Thai, era boxe tailandês. E aí, eu fui conhecer e fiquei... Falei, nossa, que legal. Vamos treinar. E na época, entrou eu, meu pai e minha irmã. A gente fez um treino. Meu, a academia era muito pequena. 98% era homem. Mas aí, eu fui gostando. Fui ficando. E foi assim, eu sempre fui muito ativa. Sempre muito hiperativa. E gostava de coisas assim. Nunca me identifiquei com nada muito calmo, muito delicado. Sempre foi mais rock and roll. E a luta caiu como uma luva, né? Sim. E aí, foi isso. Mas a competir foi mais pra frente. Sem interesse. Porque eu entrei... Quando eu continuei no Muay Thai, também é porque eu era gordinha. Eu sempre tive problema com o peso. E o Muay Thai é um esporte que ama muito caloria. É muito aeróbico. Então, eu fui pra perder peso. E aí, eu comecei a conhecer, a conhecer. E aí, eu fiquei encantada. Mas a competição veio por interesse. Ah, quero ver como é ou não? Você já... Depois que você começou a treinar, realmente falou, não, putz, eu gostei disso. Quero competir. É, na verdade, veio quando eu ficava assistindo os treinos de competição. E aí, eu via cada marmanjo grandão chorando no limite. Eu falei, meu Deus, o que é isso que acontece ali? Que loucura! E depois eu ia acompanhar eles nas lutas e toda aquela adrenalina. A euforia de ganhar e, às vezes, não. Como é triste. Todo aquele universo me fascinou. E eu falei, meu, eu preciso fazer isso uma vez na vida pra ver como é. E fui. E fui e chorei todos os dias. Do dia que eu decidi. É o dia da minha luta. Pensando o que é que eu tô fazendo aqui. Eu vou desistir. Eu não quero mais lutar. Eu não quero passar por isso. Era bem difícil os treinamentos. E eu só não desisti. Porque eu sempre... Apesar de ser nova, eu sempre fui daquela. Falei, não, se eu não tentar... Eu vou me questionar isso amanhã depois. E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse feito? Falei, não, então eu vou. Eu vou até o fim. E, meu, se eu não gostar, eu nunca mais piso nessa academia dos infernos. E aí, gostei. Fiz essa burrada de gostar. Já era Muay Thai ou não? Não era o kickboxing ou... Já era Muay Thai. Já era Muay Thai. Já era Muay Thai. Já era na antiga equipe. Sempre foi. Assim, eu nunca fiz... Na verdade, eu fiz muito novinha capoeira com a minha irmã. E o Wagner, que é o atual marido dela. Eles ficaram um tempo separados e voltaram agora. Mas eu não lembro. Eu era muito nova. Então, eu tenho lembranças bem... Bem distantes da capoeira. Mas eu sei que eu fiz. Alguma coisa eu fiz. Mas não que eu me recorde. Então, pra mim, o esporte de luta que eu fiz mesmo foi o Muay Thai. Entendi. Mas, assim, a sua primeira luta, ela já foi na regra mesmo? Na regra do Muay Thai, da forma como nós temos hoje ou não? Era aquela regra ali adaptada que existia antes? Era adaptada. Acho que não valia cotovelo. Eu lutei na FEPLAN, no Paulista, estreante da FEPLAN. E apesar de, eu acho que na época, ser um dos melhores eventos que tinha a FEPLAN. Sempre muito conhecida. Sempre teve muito bons eventos. E aí, foi naquele ginásio, o macarrão no chão, muitos atletas e passo o dia inteiro esperando e vai e não vai. Mas foi... Acho que foram três rounds e sem cotovelo. Até no meu IGTV tem um pedacinho da luta lá, muito legal. Muito. Eu tinha... Ah, que legal. Eu fiz uma luta interna na academia contra uma outra aluna com 14 anos. E depois, aos 16, eu estreei fora. E aí, essa aí foi realmente que deslanchou e nunca mais parei. É. Tá. E uma outra pergunta. Como é ser um atleta de Muay Thai em Santos, que é um celeiro de ótimos lutadores, ótimas lutadoras e todo mundo ali, tipo, no bom sentido, no sentido competitivo, um querendo comer o outro ali, de não posso perder, eu tenho que... Isso elevou demais o nível, a gente sabe disso, mas como é como atleta e como pessoa viver nesse meio? Na verdade, assim, Breda, eu acho que eu cheguei antes de muitos. Então, quando eu comecei, estávamos todos juntos. Toda a galera hoje que puxa treino, toda a galera que estourou no mundão, a gente estava tudo junto. Então, eu não tinha essa competição. Pelo contrário, a gente era um time. E aí, quando cada um segue o seu caminho, abre a sua academia e veio a nova geração, porque eu não sou nem dessa geração, nem da passada. Eu sou da... Piora ainda. Dos tios, né? Então, quando estourou, eu já estava com uma carreira sólida, já tinha o título mundial e eu não tive tanta essa competição de provar. Ah, eu preciso provar alguma coisa, eu preciso dizer não, porque eu já tinha ido para fora e já tinha provado de outras formas. Mas, assim, o nível de Santos é muito bom, é muito legal, mas a galera é um pouco desunida, assim. Eu acho que agora melhorou, começou a melhorar. Mas, antes, teve uma briga, uma rincha de quem é melhor, de quem é mais, de quem é isso. E, pô, são todos bons, cada um com seus potenciais, cada um com suas individualidades. Mas, esse lance, assim, eu não peguei, porque eu sou das antigas. Então, na verdade, é a vovózinha da galera. Eu te chamo de tia, mas então você é a vovózinha da galera. A vovózinha. Essa questão, nem da outra, é da outra. Então, você é a vovózinha da galera. Ó, é, tipo, ô, tia, tudo bom? Bom, parabéns, tia, você luta muito. Rafael, um abraço. Rafael mandou um salve. Obrigada. Ô, é o Barba, é o Barba. O Barba, obrigadão. Ô, Ternal, vou te fazer uma pergunta que eu não sei se você costuma ouvir dessa pergunta, tá? Tá. Deve ter ouvido, com certeza. E como foi o tal Winkafite? Winkafite, caramba, não. Acho que ninguém... 2010? Sabe que eu nem lembro. Acho que foi em 2010. Acho que foi. Acho que foi o Winkafite, foi o evento no Peru. A Tainara lutou com a Valentina Xemxanga. A Valentina Xemxanga, até que, na matéria que fizeram aí... Tá um barulho de avião ali. Hã? O Winkafite foi legal por muitos motivos e ruim por muitos outros, né? É, foi... Tivei a oportunidade de ir pro Peru. A gente foi super, super bem tratado lá. Levaram a gente pros melhores restaurantes. E eu estava mega desidratando. Eu tava só a ripa. Eu vi tudo e passei muita vontade. Mas a galera tratou a gente muito bem. Na época fomos em três. Acho que foi eu, o Amato e o Paulinho. E... Então, assim, a experiência de ir pra lá, de conhecer outra cultura, a estrutura do evento foi muito legal. Mas já começou errado. Eu fui pra lá, treinei, me preparei pra lutar com uma irmã, que no caso é essa Antonina. A hora que eu chego lá... Ah, não. Vai ser com a Valentina. Antonina tá doente. Tá. Antonina tá doente. E são jogos extremamente diferentes. Quem conhece elas... Ela não tem nada a ver. Nem altura, nem nada. Aí eu falei, caramba, não, beleza, tamo aqui, né? E... E tudo desde conferência, restaurante, apesar de... A Antonina tava lá. Eu falei, caramba, mas ela tá doente ou ela não tá? Enfim. E aí chegou na hora, ah, cotovelo. Não, não tem cotovelo. Já não valia a cotovelada. Beleza, vamos ter cotovelo. E aí quando começou a luta, uma puta estrutura, ginásio cheio, muito legal. Mas o responsável da arbitragem tava no corner dela. E... E ela já tinha essa fama. E depois a fama no Mai Tai dela foi piorando sobre usar vários golpes ilegais. Exatamente. E... E ela usou. Ela usou queda de quadril, sanda... Meu, me deu uma cabeçada. Nenhuma luta... Eu me machuquei tanto igual eu machuquei naquela. O meu olho preto fechou. Fechou todo assim, ó. Quando eu cheguei em São Paulo, que meus pais foram me buscar. Ah, eles me viram. Minha mãe até chorou. E o olho fechou. E não foi um soco. Foi uma cabeçada. Machucou. Me bateu no chão. E as atitudes dela, do jeito como ela vinha pra cima, a forma como ela se portava. E eu brigando... Eu não sabia se eu lutava, se eu brigava com arbitragem. Na época o Rodrigo tava no meu corner. O Rodrigo tava transtornado. Ele queria brigar com o ginásio inteiro. E o cara lá no... O árbitro não tinha atitude alguma. Não tinha atitude nenhuma. Era tudo a favor dela. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Não tinha jeito. E foi o que eu falei ali. A sorte é que eu sou uma atleta bem controlada, assim. Porque se é outra, eu ia chutar saco. Ia, sei lá, fazer qualquer merda. E aquele ginásio inteiro ia abaixo pra nos bater. A gente ia acabar com o evento. Se eu sou alguém que xingo, que vou pra cima do árbitro. É porque eu fiz, meu. Não tô entendendo nada, mas tava lá lutando. Tipo, o que que tá acontecendo? E se não, ia dar uma merda federal. Se eu sou uma pessoa mais esquentada... Mas aí eu fiquei com essa imagem muito ruim. Acho que perder e ganhar faz parte de todo atleta. Se ela ganhasse de mim, eu ia falar... Puta, essa mina é foda. Eu quero treinar pra um dia ser igual a ela. Eu vou trabalhar duro. E quem sabe a gente se enfrenta. Normal. Algumas coisas tem que não servir de motivação. Por mais que a gente não goste. Mas não foi o caso, né? Eu nem tive uma luta limpa pra saber como é que seria lutar. Então, eu fiquei... Mas é bem claro, né? Tipo, eu vi pelo YouTube. Logo quando apareceu essa luta no YouTube, eu já vi. E fica muito claro que ela lutou muito sujo. Muito sujo. Muito sujo. A primeira... Ó, a cabeçada que eu tomei dela que fechou meu olho... Dá pra ver. E depois eu fui pesquisar que eu sabia, né? Na hora que ela bate, eu tomo meio que um knockdown. Eu nunca tomei um knockdown numa luta. E caiu no chão. Porque eu caio mole. Você vê minhas pernas. Igual knockdown. Você vê nas pernas. E ela cai por cima de você e fica em cima de você, não é? Nessa hora? Na hora que ela fez isso, eu pensei... Meu Deus, que mão é essa? Essa menina tem uma pedra na mão. Foi isso que eu pensei. Porque até eu entender que foi uma cabeçada. Aí depois ela deu outras e aí eu entendi. Quando ela me deu a primeira queda, eu falei... Meu Deus, que clinch é esse? Fudeu. O clinch dela... E eu sempre fui boa de clinch diante as outras meninas, né? Eu sempre tive uma superioridade. Porque ela era obrigada a treinar. Não era porque eu gostava. Meu, a hora que ela me deu a queda, eu falei... Gente, que clinch é esse? E não era, né? A vida inteira. Eu não fiz judô, não fiz sandra. Não tinha base nenhuma de nada. Eu nem sabia me defender daquilo que ela estava fazendo. Do quadril. E, pô, queda de quadril é um bagulho muito rápido, né? A toa que os judocas... Pô, os caras no jiu-jitsu bagunçam. Porque as quedas deles são muito boas. Eu não entendendo nada. E caindo igual... Vou voando pra cair, eu falei, meu... Ela deu várias quedas de wrestling em você ali. Várias quedas de judô nervosas. E foi tensa, assim. Outra luta, ela com certeza seria divertida e pararia. Ou iam desclassificar ela, mas... E também, assim, né? Se a gente for parar pra pensar... Naquela época, a gente não tinha acesso a tanta informação como a gente tem hoje. Então, assim, pode falar o que quiser. Os gringos, eles estão na frente da nossa frente. Ela é... Não sei qual a nacionalidade dela, mas... Eu esqueci, mas... Ela tem nacionalidade peruana, mas ela nasceu em outro país. E a mãe dela é árbitra. Não sei da onde. O país que ela nasceu aí é... O wrestling é muito forte. O Atlântico é muito forte. Então, eles têm um histórico mesmo. E se aproveitar dessa situação, num evento que já meio que foi feito pra que isso aconteça, Melhor ainda, né? Com certeza. Mas a gente se encontra, né, Virida? O mundo dá voltas. Na hora certa, a gente acerta os pingos. Eu... Que nem eu disse. Ela é... Hoje, de MMA, ela é uma grande... Uma atleta muito boa. Ela encaixou o jogo. Ela luta limpo. E ela faz o que tem que fazer e vem tendo resultados excelentes. Eu não tô questionando isso. O que eu não gosto é da postura dela. Eu não gosto da experiência que eu tive com ela. E... E tenho isso engasgado. Pra mim, a admiração não é só aquilo que você faz dentro do ringue. É um todo, né? E pra mim, ela foi péssima. Mas não tiro méritos dela como a profissional de MMA. Porque, realmente, ela faz e bate em todo mundo. Eu acho que hoje ela mudou um pouco a postura dela naquela época. Porque... Mudou demais. Mas não mudou muito. Ela mudou bastante. Mas não mudou muito como deveria ainda. É, ainda tem um toquezinho. Quero ver o dia que eu vim bater de frente com ela. Isso, exato. Se ela não vai voltar os bichinhos pra fora. Exatamente. Mas ou ela mudava ou ela não ia durar, né? Porque esses eventos de grande mídia, de tamanha visibilidade. Impossível manter a postura que ela tinha. Com certeza. Com certeza. Eu tô tendo alguns exemplos aí que nós estamos vendo aí. em alguns eventos que já tá caindo algumas máscaras aí, né? Já. É. Diz aí. E Tailândia? Como aconteceu Tailândia pra você? Porque você foi pra lá também numa outra época em que poucos brasileiros iam pra lá. É. E aí encarar da forma como vocês encararam lá. E vocês foram no rim, óbvio. Sim. Tailândia é um... É o grande sonho de todas as letras de Muay Thai, né? Acho que não importa a geração. O que fez Muay Thai quer conhecer Tailândia. E naquela época, o meu treinador, ele já ia pra lá. Ele tinha essa curiosidade, essa vontade, esse empenho de ir. E acabou. Somos todos. É pioneiro. Não tem o que falar. O cara que trouxe esse movimento no Brasil foi ele. É indiscutível isso, né? Sim. Com certeza. Ele iniciou bastante. Abriu a cabeça de muita gente e brigou muito pelo Muay Thai. Principalmente na época era tudo muito fechado. O negócio falou. Foi pioneiro. Então foi através dele que eu fui. E é isso. Pouco se sabia. Campo do interior. Arrumar as lutas eram bem difíceis. Mulher lá na parte do interior, naquela época, era bem raro. Eram bem poucas as mulheres. Mas, assim, tudo se iniciou. Eu lutei o brasileiro. EF campeã brasileira. Uma federação. E aí, da federação, tinha vaga pra lutar o Mundial na Tailândia. O Sul-Americano. Eu lutei o Sul-Americano no Chile. E depois tinha vaga pra lutar o Mundial na Tailândia. Entendi. Agora, eu não vou me lembrar. Mas eles pediram, tipo, 10 mil reais pra mim se eu quisesse lutar o Mundial na Tailândia. Aquele evento amador que tinha. Que tem até hoje. Aí, eu falei, é claro. Eu vou representar o Brasil. Eu vou lutar por eles. E eu vou ter que pagar. E aí, foi a revolta. Foi quando a gente foi. Não sei se foi fechada ou logo fechou com a Festa do Rei. E aí, eu lutei a Festa do Rei. Tanto que, quando eu cheguei lá, na época, quem era o chefão dessa entidade virou pra mim e falou assim. É, é o último evento que você lutar na sua vida. Você nunca mais lutar em lugar nenhum. Aí, eu olhei e falei. Oi, quem é você? Lutei, ganhei. Nunca mais farei de lutar na Tailândia. E na época, ele veio com uma fofoquinha. Que eu tinha sido pega no doping. Adivinha do quê? Do que o doping? Eu me pegando doping por maconha. Aí, eu falei, não. Falava que era anabolizante. Sei lá, qualquer merda. Por maconha. Eu falei, nossa, que falta de imaginação. Falei, meu, a pessoa nem pra criar uma história real. E aí, o começo da Tailândia foi mais ou menos isso. Foi muito louco e até um cala a boca, né? Porque, às vezes, a gente se aborrece muito. Eu não. Hoje em dia, eu não me aborreço mais com ninguém. Mas no começo, a gente se aborrecia bastante. Eu acho que todo mundo que quer ser dono de algo, que seja do Muay Thai, não existe dono do Muay Thai. Tem espaço pra todo mundo. Todo mundo constrói sua história. Todo mundo constrói seu caminho. Se o seu caminho é diferente do meu, tudo bem. A gente segue separado. Cada um faz o seu. Essa coisa de querer ser dono do Muay Thai é muito chato, né? Muito bizarro. E aí, foi assim que a Tailândia começou. Fui desbravando aos pouquinhos. Fui sendo aceita aos pouquinhos lá, porque o machismo ainda impera. Não tanto em Bangkok. Em Bangkok melhorou muito. Mas lá pro interiorzão, que era Katumbi, onde... O Bangkok vive muito do turismo Muay Thai, né? Então, isso acaba que... Pra atrair mais dinheiro, eles acabam baixando um pouco. Mas eu acho que, culturalmente, eles não vão mudar. Não vão. O próprio Lumpini, Raja, a gente não pisa, não encosta no ringue. Não vai mudar. E, assim... Ok, eu não vou na sua casa e vou ditar as regras. Se você... Eu vou na sua casa, Abreta. Você fala pra mim, ah, tem que deixar o chinelo na porta. Ah, não. Eu vou entrar de chinelo e vou pisar no sofá. Não. Então, assim, a partir do momento que a gente se propõe, a gente, mulher, se propõe pra ir pra lá, a gente tem que entender que existem coisas bem diferentes. E é cultural e não adianta a gente querer brigar ou chegar lá e fazer frente. Não. Outra forma. Mas o que eu fiz... Eu lutei. Eu fiz tailandês gostar de me ver lutando. Eu recebia parabéns. Eu saí lá na Globo, que era o Canal 7. Eu saía na revista. Tipo, as pessoas riam. Depois que elas vinham lutar, elas vinham me dar parabéns. Então, essa foi a minha forma de mostrar o valor da mulher. E não se respeitando tradições milenares. Com certeza. Então, eu optei por isso. Isso, grande parte, também por causa da sua postura, né, Tainá? Também por causa da sua postura. Não é simplesmente porque você foi lá, lutou e ganhou. Não. Você foi lá, lutou, ganhou, respeitou. E pôs a sua posição de lutadora, mas que você entende que lá é diferente. Claro. Isso, em qualquer cultura, quando você respeita, já é um grande passo. Ganhar ou perder são consequências. Eu fui para o Japão a primeira vez em 2000. Você sabe como que eu fui para o Japão? Perdendo a luta. Meu mestre veio do Japão e ia ter um grande evento no Brasil. Era o maior evento do Brasil na época. E eu não o conhecia. Fazia, sei lá, quatro meses que eu tinha entrado na organização ainda, no Karate, naquela entidade. E ele veio. Aí eu fui lutar com o melhor atleta do Demir da Costa na época. Era o Alexandre da Costa. Eu levei um chute, um giratório na cabeça, que eu apaguei e voltei sem cair e não cair. E fui para cima dele lutando e perdi para ele, na regra do Karate, quando você é mais pesado e a luta é igual, o mais leve ganha. E eu perdi no peso. Ah! Pesado do que ele. Aí meu mestre veio e falou assim, daqui a um ano vai ter um mundial e você vai pro Japão. Você vai com tudo pago. Mas eu perdi. Aí que daí vieram me falar, e que aí eu comecei a entender que não é ganhar a todo custo. É como você faz aquela coisa acontecer. Claro. Eu ganho uma vaga para lutar o Mundial no Japão, perdendo a luta. Sim. Isso é bem importante, né? Às vezes tem atletas que ganham, perdem. Ganha, 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 depois perde. Mas é aquele cara que a gente gosta de ver lutar. Você sabe que você vai sentar e se ele ganhar, se ele perder, ele vai travar uma guerra e vai valer teu ingresso. Isso é bem legal. E isso é uma coisa que não tem no MMA. É muito louco. Porque assim, MMA é share dog. Então assim, tem gente que monta o share dog. Tem gente que só luta com gente fraca. Aí vai pra fora num evento grande como o UFC, Invicta, etc. Você vê a pessoa tomando palma. Como assim? Era um monstro ir aqui. Era um monstro em Vitor. Nunca perdeu. E aí chega lá e... E nada. E se você tem uma, duas derrotas, você tem que tomar muito cuidado, porque talvez os eventos lá fora não te olhem. Então assim, você tem que tomar um cuidado pra escolher luta, pra montar não, gente. Tipo, eles deveriam ver o mérito do atleta. Mas ok, eu tô chegando agora no MMA, tô entendendo, eu não vou querer brigar com todo mundo. Mas isso é algo que eu acho muito legal no Muay Thai. Eles valorizam o que o atleta faz dentro do ringue e gostam de gente que luta. Com coração, que sai na mão, que traz. Isso eu acho que é um ponto muito positivo pro Muay Thai que falta no MMA. E o MMA? Como aconteceu na sua vida de falar assim, meu, pô, gostei desse negócio aí, que vamos ser sinceros, o Muay Thai não tem nada a ver com o MMA, né? O Muay Thai mesmo não tem nada a ver. É, obrigada, Brenda. É difícil as pessoas entenderem isso. É, a gente vê aí quantos lutadores de Muay Thai são top hoje. Entendeu? Eu acho que o... O MMA, né? Tem o Marlon, mas a gente sabe que ele é do Rio de Janeiro, que ele não é realmente do Muay Thai. O Sheyman ganha, perde, ganha, perde, mas também só pega pedreira. Eu acho que aí, lutadores de Muay Thai que estão no UFC, acho que só o Sheyman mesmo, que é um defensor do Muay Thai. Sim, sim, que foi pra Tailândia, que lutou, fez nome. Os outros não tem o defensor do Muay Thai mesmo. É, eu procuro dizer... A gente tem a tailandesinha agora, né? Que é da 52 no UFC. Ela tava no Invicta. Ah, foi pra UFC? Foi, foi pra UFC. Estreou lá. Eu acho que ela perdeu na estreia. Eu assisti a luta, ela perdeu. Entendi. Pra quem não foi, não lembro. Eu nem sabia. Mas ela tá lá, tá? Ó, o que falaram aqui, o Edson Barbosa. Mas o Edson Barbosa também não é do Muay Thai, cara. É, aquele Muay Thai da U. É uma briga gigantesca. Muay Thai, pum, pum, pum. É. É. É uma briga gigantesca isso aí, que eu acho que nunca vai chegar num consenso assim, ó, isso é uma coisa, isso é outra. O Edson, tanto que o Marlon Moraes era parceiro de treino aqui no Brasil, aluno do Hermes França. E o Edson França, desculpa. É, é bem, bem... Algumas pessoas carregam o Muay Thai, mas não é bem, né, o Muay Thai que... Exato. É. Então, o MMA, eu procuro... Até falando disso, né, de Muay Thai, de anananá, eu procuro dizer que o MMA não é do cara que é top na trocação, do cara que é top no jiu-jitsu, do wrestling. O MMA é dos que melhores se adaptam. Exato. É quando mais você consegue se adaptar àquele jogo, juntar, mesclar a parte de ação do wrestling, adaptar a sua trocação, que nem eu, no caso, que venho da trocação. Então, não tem essa. Ah, o cara é foda da trocação. Filho, se ele não se adaptar, ele vai tomar pau. Ah, ele é foda do jiu-jitsu. Se ele não se adaptar, ele vai tomar pau. Ele não precisa perder a essência, ele não precisa perder aquilo que ele tem de melhor, mas ele vai. Então, eu digo que é dos melhores que se adaptam. E o MMA, para mim, surgiu já faz um tempo, que começou, mas aí deu várias coisas erradas, engatilhou de vez, mas foi quando eu me vi realizada. Eu fiz o que eu tinha me proposto a fazer, que era o título mundial. Ganhei um segundo e pensei, tá, e aí, agora? O que mais eu tenho? Volto para a Tailândia, aí vou lutar, vou disputar outro título, ou algum outro evento. O meu peso também na Tailândia não ajuda muito, porque a galera mais levinha, mais magrinha, tem mais luta. E eu, no caso, fazia minha 3, minha 2,5, no mínimo. Então, eu falei, meu, agora eu preciso pensar. Ou eu paro e abro uma cadeira, Eu falei, puta, eu ainda tenho sejo de atleta, eu ainda quero competir, eu gosto dessa adrenalina, então é o MMA. Falei, beleza, então vamos para o MMA. E aí, em 2016, foi quando apareceu a primeira luta. Gente, eu não sabia absolutamente nada de jiu-jitsu. Nada. Tentei treinar ali, adaptar. E você ia para São Paulo treinar, né? Não, ainda não. Eu ia treinar com São Vicente. São Paulo veio depois. Ainda veio depois. É. E para mim foi muito difícil no começo. Mais uma vez, igual a minha primeira luta de Muay Thai, mais uma vez eu chorei demais. Porque, assim, o MMA é uma luta muito movimentada, e pula para cá e pula para lá e se mexe. Eu falei, meu Deus, que desgraça essa movimentação. A movimentação era o que mais me incomodava. Porque a gente é plantadão, é aqui no joguinho, meu, 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 um pau de pula, 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 não para na frente esse movimento, ainda mais eu que sou da trocação, né? Aí eu falei, ó, como eu tinha raiva daquilo. Tinha um ódio mortal. E o boxe, eu nunca abociei muito. Eu sempre fui mais de cotovelo, chutes, agarrava, travava. E aí tive que desenvolver total. Então foi um processo bem complicado. Lutei em 2016, que a minha antiga equipe não deveria ter lutado. Eu não estava preparada para aquela luta. Foi tipo, ó, você é boa na trocação, então você vai dar certo. Não, não é isso. Não, não adianta. Não é só isso. E aí fiquei mais um tempo. Depois saí da equipe, fui para São Paulo, fiz uma luta de Thai pelo Adailton, e fui para a Vila da Luta. Assim que acabou a minha luta de Muay Thai, fui para a Vila da Luta focar no MMA. Já estava lá uns seis meses, quando eu rompi o ligamento cruzado do joelho. Aí agora, opera, volta para Santos, não tem convênio, coma, não. Consegui dinheiro, operei, voltei para Santos. Fiquei nove meses parada, nasceu meu filho. Mentira, só o ligamento. Aí o ligamento, falei, bora para o MMA de novo. Vamos voltar de onde parou. E acabou que aqui eu achei uma puta equipe. A gente foi aos pouquinhos achando, e hoje eu estou bem contente com as pessoas que eu trabalho. Eu trabalho com o Rico na parte de pé, o Paulinho, o Petit na parte de MMA, hoje o Raul na parte de jiu-jitsu, aí tem o meu preparador físico, o Eric Viola. E aí a gente foi adaptando, as pessoas entenderam o que eu preciso, elas entenderam o que não era. Para o Rico foi bem difícil ele entender. Eu sim. Ele queria que eu bater, que eu lutar. assim, eu falei, Rico, não. Aí, beleza, ele entendi. É fazer um treino maior em MMA. Aí no dia seguinte, estava ele puxando, tipo, 10 mil chutes. Falei, Rico, não. Falei, não é possível. É muito soco na cabeça. Mas você sabe que isso é uma coisa, tipo, não é maldade, não é coisa, mas assim, a cabeça de quem trabalha muito tempo fazendo daquela forma, é difícil de entender a outra. Eu entendo isso. Eu sei que a gente lembra. E é difícil de gostar, né, Mauro? Eu acho que eu, eu fui a primeira pessoa que apresentou para ele, uma atleta que apresentou para ele uma outra coisa, tipo o MMA. E aí, para ele gostar de MMA, para ele querer puxar a MMA, eu acho que tem também esse preconceito. Do mesmo jeito que para o atleta de Muay Thai, migrar para o MMA, é todo um processo, né, até a gente fazer e começar a gostar. Então, acho que para ele também foi. Mas hoje ele está amarradão. Hoje ele já falou, eu só vou treinar MMA, porque aí tem eu, tem o Saulinho, a gente vai excluir todo mundo do Muay Thai e fazer uma equipe de MMA. Brincadeira. E aí foi isso. Aí foi indo. Muitas lutas minhas caíram. Foi seis lutas do ano passado. Esse ano já caiu uma. Falei, olha, uma de jiu-jitsu caiu, aí caiu a de MMA. E eu venho competindo jiu-jitsu, mas de todo o lance. Quando eu mudei, mas eu entendi que era o MMA que eu queria. Foi lá em 2016, a hora que eu entrei no cage, fechou a porta e falou, vai, cara, é uma luta muito rápida, é uma luta muito dinâmica. Está em cima, está embaixo, está embaixo, está em cima. Daqui a pouco acabou a luta. que boa é essa, como é que acabou a luta. Eu estava batendo e agora eu não estou mais perdido. E aquela adrenalina, a emoção. Falei, meu, preciso disso. E aí a gente paga o preço que tem que pagar e muda o que tem que mudar e adapta, faz tudo com o maior prazer. E é o que eu faço hoje. Ano passado ainda fiz uma luta que foi no Profite. Foi muito legal. Lourenço. Lourenço é meu amigo de, nossa, É. Lourenço é gente boníssima. Adorei ele. Depois a gente se encontrou num programa de rádio, a gente tomou um café, conversou. Ele é muito gente boa. É um cara que se vai lutar de novo no evento dele, eu lutaria, porque ele é muito legal, muito do bem, assim. Ele é, ele é. Ele é da paz. Mas apesar que ele parece uma porrada no Japão, mas hoje a gente é amigo. Ai, meu Deus. Mas acho que toda boa amizade quase se matou um dia, né? É. É verdade. E deixa eu te fazer uma pergunta. Voltando um pouquinho, Muay Thai. Você tem ainda algum ídolo, assim, que você fala, puta, uma ídola, não sei como é que fala, que fala assim, pô, essa menina lutando no Muay Thai mexe comigo. É aquela coisa que você fala, assim, que enche os olhos. Ah, eu acho que a gente tem muitos, né? É difícil. para, mas assim, vou falar um homem e uma mulher que eu sou muito fã, assim. Eu sei que tem mais, tá, gente? Mas esses é que eu... O Cajaíba, eu sou Tim Cajaíba assumido, mas isso desde a época do Brasil, pela forma como ele luta, pela postura, pelo jeito, pela dedicação. Então, meu, eu sou fã. Falo que eu sou Tim Cajaíba há muito tempo. O moleque é sinistro. E quanto mais ele evolui, mais ele cresce, mais ele luta, a mais bonita é de ver lutar melhor. E a Ellen, a Alicia Ellen, que está lá na Tailândia também. Desde a época que ela lutava aqui no Brasil, eu falei, meu, olha que essa mina for para lá, ela vai dar muito trabalho, ela é muito brava, ela é muito coração. E ela também tem uma técnica muito boa. E é novinha, né? Bem novinha ela. Então, são duas pessoas que eu gosto de ver muito lutar e eu acho que ainda vão dar muito orgulho para o nosso país. Que legal. Você lembra da Didia? De quem? A Didia, a Pet Didia, que lutava só com meninos. Ela tinha, acho que, três anos, eu fui visitar o campo dela em Bataiá. Aí eu fiquei lá quase um dia inteiro lá com o Paulo Kawai. E, meu, a menina é um monstro treinando. É? Novinha daquele jeito, aí puxando o manobra. Até no meu Facebook tem algumas fotos dela puxando o manobra por irmão dela, irmãozinho mais novo. Tipo, eu tirei várias fotos dela puxando o manobra por irmãozinhos. Aí ela treinava e depois ajudava a treinar as crianças, sabe? Então, o campo dos pais dela mesmo. E naquele modelo, né? Bem simplesinho, bem pobrezinho. Mas eles vivem até bem. Eu adorava já que ela me anotando. Nunca mais... Ela era demais, né? Ela é demais. Muito legal. E agora ela só luta com mulher, né? É. Porque tem uma seriedade que não tem como. Fisiologicamente, as coisas começam a mudar. Eu lembro claramente da época em que eu batia a do Saulo e depois eu passei só a apanhar. E até hoje eu apanho. Eu só não choro mais, mas eu continuo apanhando. E ele continua sendo o filé de salsicha que ele era antes, né? Detalhe, né? É. Eu falava, gente, mas ontem eu bati nesse menino, hoje ele tá me espancando. Como assim? E hoje em dia ele continua me batendo, mas hoje eu não choro mais. Eu dou risada. Eu até gosto porque ele me ajuda muito. A gente se ajuda muito. E caralho, eu falei, porra. Então, fisiologicamente, chega uma hora que não dá mais pra mulher continuar lutando com o homem porque hormônios e etc. Com certeza. E no MMA, tem algum ídolo aí que mexe com, que brilha os olhos e fala, meu, olha como luta. Ah, eu tenho vários ídolos no MMA. A Johanna, caracas, aquela menina lutando é um demônio. A Namajuras também depois chegou. Eu falo que a categoria é 52. É a melhor. É a melhor. E eu amo assistir elas lutando. É porrada pra mais de médio. A chinesa aí? A chinesa que é chinesa muito forte. Eu não sei como aquela menina pesa 52 quilos. É um trator, é um toco, é um verdade toco. E forte. Também é muito boa. É uma categoria que eu gosto muito. Então, eu acho elas todas. Aí eu falei, graças a Deus que eu não pego 52 quilos porque senão ia ser naba atrás de naba até chegar a cinta. Porque é a categoria mais forte. mas também não para um segundo, né, Tarana? Não, não para. Ela não para um segundo, cara, o tempo todo são cinco rounds. Eu lembro que uma vez o Amendoim falou, meu, ela é malaca, ela é malaca. Ela sai na porrada com o homem lá nos treinos lá e mete porrada. E depois ficou provado que ela é mesmo. Ela é muito boa, muito brava, muito rápida e joga em pé e defende muito bem. E eu gosto muito. Uma pessoa que eu sou muito fã é a Honda. Apesar do estilo dela não terá absolutamente nada a ver com o meu. Tudo o que ela fez pelo esporte, a forma como ela juntou a luta e a feminilidade, como ela abriu essa parte. E o que eu gosto mais dela e eu gosto até hoje é muito quem ela é. Eu vejo que ela é a diva que chega lá linda naquele vestidão, no cabelão, mas é a menina que posta toda descabelada. Bom dia, acordei, estou de pijama e estou aqui falando com vocês porque eu quero. E blusa do namorado e jogada e linda. Então, assim, ela não força a ser, ela não força a passar aquela imagem sempre de mulher sensual, linda, plena e perfeita. Não. Ela é gordinha, ela é magrinha e eu gosto muito dessa verdade. Eu acho que ela é um puta de um exemplo. Porque hoje as pessoas estão tão bitoladas nesse lance de aparência, tanta adolescente sofrendo muito por isso e ela como referência, como alguém famoso. passar tanta verdade naquilo que ela posta e diz que seja algo inútil que ela esteja postando. Mas ela está lá, ela não está se ligando se está na cut, se está magra, se pareceu bem, se está no melhor ângulo, se o peito ficou grande, se a bunda não ficou, enfim. E isso eu admiro muito nela. Então, ela é outra, fora as nossas brasileiras. Anderson Silva, uma lenda, José Aldo, Ciborgue, Amanda Nunes. Enfim, a gente tem vários. Tem uns que a gente se identifica mais, mas no geral, o que não falta é exemplo aí. Com certeza. Se a gente for começar a falar de ídolo no MMA, principalmente, vai ficar... Eu fiz uma live com o Carlão Barreto, foi lotador do Pride, foi lotador do UFC, hoje é comentarista do canal Combate. E a gente já foi sócio, a gente já trabalhou junto. Caramba! E, meu, quando eu e ele sentava pra conversar, era tipo, três, quatro horas sem levantar, só falando de luta e de histórias. Aquele cara, o dia que ele inventava, ele falou assim, vou escrever um livro, pô, meu, vai ter história pra contar demais, porque todos os grandes lutadores, ele teve acesso. Legal isso. Então, assim, o MMA dá muita história, também por quê? Porque o MMA, ainda mesmo tendo aquele monte de rivalidade, ainda eu vejo mais o livro do que o Muay Thai. É. O MMA, as pessoas entendem que tudo é business, então é um grande show. Às vezes, aquele cara que tu acha que é mó marrento, mó fusão, meu, ele tá fazendo aquilo pra vender. Não é o que ele é, não é aquilo. Então, tem muita coisa que é pra vender, é um grande show, é uma empresa, né, diferente. O Muay Thai, tem aquela coisa de amor pela frente, não sei o quê, não sei o quê, ainda tem aquela coisa de mestre e aluno, não sei o quê, né? O MMA já não tem isso. Já não tem. Mas, o que eu acho muito mais bonito no Muay Thai, essa pureza, essa tradição, até porque, até pelo estilo mesmo, né, já começa pelo estilo puro. Então, toda tradição, mas eu acho que isso é no Jiu-Jitsu, é no Muay Thai, é no Judo, e aí o Mix fez uma fusão que saiu essa bagunça toda, mas é uma bagunça que vende muito, né? Porque todo mundo tem que entender que aquilo ali realmente é o único e exclusivamente business, negócios, é ganhar dinheiro. A partir do momento que você coloca o nome esporte, esporte tem regras, regras tem vitória tem derrota, se tem vitória tem derrota, tem dinheiro. Com certeza. Então, não tem jeito. E foi colocado muito dinheiro pra chegar onde chegou. Assim como o WAN tá fazendo na Ásia. Esqueci o nome dele lá, o Petin Di, que hoje é o dono do WAN, né? Que é o dono da Academia Petin Di, o filho, né? Tipo, ele colocou muito dinheiro, mas muito dinheiro no WAN e na Ásia não tem boca. É, estourou. Estourou total. É, eles pagam super bem lá no WAN. É tudo muito direitinho. É. Pena que não tem meu peso lá, menino. Que coisa. Ainda, né, Ternada? Ainda, né? Ainda, ainda. Espera. Tem umas categorias ainda pra chegar na manhã, mas... Você não tem que peso, Ternada? Então, aqui no MMA, tá, moitá, eu lutava na meia três. Aqui no Brasil, eu tenho feito meia cinco ou peso que é peso galo que é meia meia. Mas a ideia tem que ficar na meia cinco. Mas fora, vai ser meia um. Porque aqui, é, aqui eles não pagam bem, né? A gente meio que vou sofrer horrores pra bater um peso e não vai valer, então eu tô ainda na categoria de cima. Mas lá fora, as meninas são bem grandes e eu não sou grande pra meia meia, né? Eu peso, vai, setenta quilos, então quatro quilos. Quem é que desdirata quatro quilos? Né? Três quilos. Ninguém. Então eu sou, vou ser mirrada perto daquelas meninas gigantes. Mas o dia que todo mundo quiser lutar no peso próximo, eu vou ficar muito feliz. Eu super apoio essa causa. Vamos todas, né? No máximo, três quilos. Beleza. Bora. Todo mundo vai assumir que é pesado. Seria ótimo se tivesse isso, né? Porque ia ser, na verdade, muito mais natural para a pessoa. É, e a perda de peso não é saudável, né? A vida útil ia ser muito melhor, muito maior. Muito maior, ia correr menos riscos, ia ver cenas, as cenas de perda de peso é bem difícil. Eu mesmo, já vomitei, já delirei, tive febre, vomitei muito, muito. Por quê? Porque esse processo de perda de peso não é saudável, nem sempre a gente consegue controlar ali, manter dentro do normal. Então, eu apoio que a gente lute pelo menos, vai, estipula três quilos, quatro quilos. Sim. Mas é milenar, é algo cultural da luta e vai demorar muito. O Muay Thai vem fazendo muito melhor isso, né? Sim. Umas lutas na pesagem no dia, eu acho que é legal, mas desde que a equipe e o atleta entendam que é pra não ter desidratação, porque não adianta você pesar no dia, desidratou dez quilos e vai lutar. E você vai morrer mesmo, vai passar mal, muito mal. As pessoas têm que entender que é pra isso não acontecer. Também nisso o emineta é muito à frente, muito à frente, né? Entender, se entende que é necessário ter um órgão que vai regulamentar aquilo ali, não tem jeito. Precisa ter uma coisa séria pra regulamentar pras coisas acontecerem, senão vai ficar muito jogado, sabe? mas ainda no MMA onde a gente vê o nego perder, meu, tava fazendo uma live e a Poliana Botelho, que tá no UFC, que a gente já lutou, minha colega, ela entrou e a gente tava falando disso, ela falou que perdia 19 quilos pra lutar na 52 e agora ela tá na 57. Caralho, 19 quilos? Falei, Fih, eu sou muito frouxa mesmo, porque 10 eu já tô aqui, ó. o Thiago chegou a perder 17 quilos também. É, gente, é muito perigoso e, na verdade, pelo menos o que eu escuto é que no MMA é muito mais comum essa perda de peso excessiva. eles perdem muito peso também pra lutar, só que não tanto quanto no MMA, porque eles lutam várias vezes no final de semana e precisa pesar sempre antes da luta, né? É. Aí durante um período de compensação a gente se mantém naquele peso pra não ter esse problema, mas quando eles estão off eles sobem muito de peso. Sobem muito, é. É, é. E, Tainara, tem algum evento, assim, lógico, tirando o UFC, que é aquilo que fala todo mundo acha que quer lutar o UFC, tipo, algum evento, brilha os olhos ou não? Ah, com certeza. Eu, eu falo assim, eu quero um dia conquistar o que é melhor. Hoje em dia, dentro do MMA, o cinturão do UFC é o maior do mundo, né? Porém, eu sei que tem um longo caminho pra chegar até ali, até pro meu amadurecimento como atleta, até pra eu estar pronta pra enfrentar aquele nível e aquela pressão, né? Porque é uma pressão enorme você estar dentro do UFC. Então, eu vejo vários eventos e um que eu gosto muito é o Invicta, por ser um evento só feminino, por dar uma puta moral pra mulherada. E tem mulherada do mundo todo, de todos os tipos. Então, eu acho incrível. Mas a gente tem o Bellator, que é outro evento fora de série. A gente tem o Warner, que não é o meu, não tem ainda na categoria, mas que é, que é evento sensacional. Então, assim, eu não tenho muito, muito essa coisa. pra mim, luta é importante em qualquer lugar. E um dia eu quero assinar o UFC, mas esses outros eventos são tão bons quantos. E se aparecesse um The Ultimate Fighter da vida, não tem mais, mas se aparecesse um The Ultimate Fighter da vida, você toparia ou não? Eu toparia. O único problema seria eu conseguir bater o peso, né? Porque eu lembro que você lutava várias vezes, uma próxima da outra, e a pesagem era no dia. Então, assim, vamos por, se eu entrasse na categoria, eu ia ter que entrar pra lutar na categoria de cima, na 66. Aí eu até conseguiria. Na verdade, assim, todo mundo que eu conheço, tipo o Vitor Miranda, ele lutava aqui no Brasil na 8-4, mas lá ele lutou no pesado. O Pesão, hoje ele voltou o peso pesado, mas ele lutava na 9-4, 9-1, agora já não lembro mais a categoria. E todos eles lutaram no peso pesado. E quando foram, assinaram com o UFC, todos eles caíram. O Vitor Miranda caiu duas. É, show. Se fosse nessa, nessa sim, com certeza. Hoje em dia, o UFC tem uma categoria mais pesada. Antes não tinha, né? Parava na 61, não tinha nem a 5-7, nem a 6-6. Então, nessa sim, eu conseguiria, mas entrar num lugar desse pra eu bater 6-1, sabendo que eu não ia conseguir arcar, com a minha responsabilidade, putz, não. Prefiro chegar de outro jeito do que ficar passando vergonha e não ser um atleta profissional, né? Eu não ia conseguir nunca, gente. Tem alguma lutadora aí que você mira e fala assim, ah, essa é que eu queria lutar contra ela? Ah, eu quero o cinturão. Então, quem estiver lá, eu quero lutar. O dia que eu chegar lá, vai ser qualquer uma. Não tem, assim. A Valentina é engasgada. A gente tem algumas coisas que eu gostaria de acertar, mas não. Pra mim, toda luta é importante, toda lutadora tem seus méritos. E não tem. Eu gosto de lutar. Quem estiver na frente, não tem nada. Quem estiver na frente. As pessoas dizem, ah, polana é muito fácil, ciclana não tinha experiência. Falei, gente, eu respeito todas as minhas adversárias. Se elas estão lá, elas têm o mérito delas e todo mundo pode perder. Então, eu nunca entrei numa luta subestimando quem eu ia lutar. Eu analiso pontos fortes, analiso pontos fracos, me preparo como se fosse lutar pra pior e aceito o que vier. Porque não tem essa de forte ou fraco. Ninguém é imbatível. Então, essa historinha de melhor ou pior, pra mim, não colo. Eu me preparo pra todas como se fosse a melhor. E respeito todas elas assim, né? A sua última luta de Muay Thai, aquilo que foi contra você, né? Existia uma pressão a mais por você, né? Você já não estourava mais na Thai Center, mas você estava treinando com o Dailton na época já. Mas existia uma pressão diferente por toda aquela aura dela ser aluna do Alex e tudo mais ou não? Por essa razão, não. Não por ser aluna de quem era, nem da academia que era. Um pouco, sim, por ter saído, por ter feito todas as minhas lutas no mesmo lugar e, de repente, estar numa escola nova. Mas eu me sintonizei muito bem com o Dai. Então, em algum momento, tudo aquilo passou. Eu já não tinha mais essa insegurança. Porque a gente se conectou. A Dailton foi um puta treinador, me deu todo o suporte. A gente falou a mesma língua. Mas existia uma pressão muito grande. porque todo o marketing que foi feito em cima da luta parecia que eu era a zebra e ela era a favorita. Então, a maneira como a luta, a coisa foi desenrolando, as posturas... Eu cheguei a um momento e falava meu Deus, essa mina é foda e eu sou ninguém. Você começa a ficar se perdendo com tanta notícia, com tanta mídia. Aí eu falei, não, parou. Sai da internet. Você tem bagagem, você tem história e ela pode ser boacinha, ela pode trabalhar muito, sim, mas se respeita, né? E fazia muito tempo que eu não lutava muay thai. Muito tempo que eu não lutava. Então, não lutar é ruim. Teve golpes ali que eu errei que normalmente eu não erro. Por quê? Porque sem tempo de luta, sem rodagem, tudo isso interfere. Mas por essas razões, assim, pelo marketing foi feito em cima da luta, a forma que foi direcionada a Thaynara não é ninguém, ela é foda. E não que ela não seja, tá? Mas peraí, existe uma história e tudo bem, se ela ganhar de mim, ela mostrar que ela ganhou, mas vamos um passo de cada vez. E por eu não lutar há muito tempo. Então você entende o porquê que eu tinha que perguntar isso, né? Mas todo mundo pergunta dessa luta polêmica. e, Thaynara, faltam cinco minutinhos. Vou fazer um tic-tac com você, pode ser? Bora, ninguém fez isso ainda. Oi? Ninguém fez isso ainda. Ninguém fez isso ainda? Não tenho nada escrito. Nada escrito, mas a gente bate pronto assim. Vamos lá. Não pode ser o seu, treinador de Muay Thai. Não pode ser o meu? Não pode ser alguém que esteja relacionado com você, tipo, treinador de Muay Thai que convida com você. Tá, o Léo. Da Tailândia. Treinador de Muay Thai? O Léo da Tailândia. Léo. É, treinador de MMA? O... O Rafael, ele é da Nova União, ele treina as meninas de lá. Tá. Eu sou péssima de nome, tá? Não me complica. Eu espero um pouquinho, eu te dou cinco segundos. Não dá nem nome, é aniversário da sua mãe. Acabou, não respondo. Aniversário da sua mãe? O que é isso? Oi? Evento de MMA, evento de MMA internacional. Internacional? UFC? Evento de MMA nacional. O Thunder. O Thunder. Lutadora, eu já perguntei, né? Lutadora, eu já perguntei. Evento na Tailândia, tipo, um evento de Muay Thai que você não lutou, mas que você, se eu tivesse lutado, ou estádio, alguma coisa assim. Meu grande sonho, o Lumpini. me realizei em cima dos meus amigos, mas era o meu sonho, era o Lumpini. Show. Adversário que não seja por cinturão, tem alguma? Não, não tenho. nem Muay Thai, nem MMA, nada? Não, não tem, não tem alguém que eu queira. Mais pra frente é a Valentina, mas não é algo que, caracas, eu quero treinar pra pegar fulana. Não, não tenho isso. Eu quero treinar pra ganhar. Não importa a fulana, que beleza. O que é o Muay Thai pra você? Minha história, é quem eu sou. Sou muito grata, é minha história. E daqui pra frente, o que é o MMA pra você? Minha esperança, meu futuro. É, é o que me dá a grande esperança de viver todos os dias motivadas, é? Perfeito, perfeito. Comida preferida? Comida preferida, panqueca, pizza e japonês. Pode ser as três? Não, só um. Panqueca. Nossa, você prefere panqueca pra pizza? Ah, é difícil. É assim, se for comida, comida, tipo arroz, feijão, panqueca, mas pizza, meu, pizza eu como todos os dias, vai que eu não vou enjoar. Difícil. Rico, defina o rico em poucas palavras. Ah, o rico é um anão. Essa ficou fácil, né? Não, o rico é o, é, ele é muito sábio. Em meio a toda bagunça, ele tem uma sabedoria incrível. Ele manja muito, ele manja muito. Como você vê o Muay Thai daqui pra frente? De onde está hoje pra frente? Eu espero, é que uma palavra é difícil, mas eu espero que assim como o MMA, teve muita gente que roeu o osso, teve muita gente que lutou por nada, que só tomou porrada na cara, e hoje o MMA é uma grande potência, eu espero que o Muay Thai, eu sente um dia numa cadeira e fala, caracas, eu ajudei ele a ser essa grande potência. Torço muito por isso. Show de bola. E de onde o MMA está hoje, que já é uma potência, tipo, os grandes eventos são potência, mas de onde ele está hoje, e daqui pra frente? O que você espera? Tainara Lisboa, sendo falada pelo mundão. Vou trabalhar pra isso. Show de bola. Eu ia fazer uma piadinha interna do Rico, mas eu não vou fazer não, deixa pra próxima. Pode fazer. Deixa eu gravar o próximo módulo com ele antes. Hã? Deixa eu gravar o próximo módulo da P.O. Pro com ele antes. É, a gente adora tirar um sarro do Fialho. É, vocês sabem que eu denunciei ele, né, pra Associação Brasileira dos Atores Pornô Anões, né? Não sabia disso, e vou perguntar pra ele depois. Tainara, deixa seu recado pra gente, pra galera aí. Não, quero agradecer vocês pela reportagem, parabenizar pelo trabalho que vocês vêm feito online. O Rico é uma grande referência, muito legal. E é isso, que nesses tempos de pandemia, a gente mantém a esperança, a gente mantém a motivação. A gente lembre-se, quando tudo isso acabar, a gente vai ter uma vida pra retomar. Então, que a gente lembre-se dessa vida e tenha força pra todo dia se motivar e buscar um pouquinho de paz e de alegria, porque eu sei que é muito difícil. Eu tenho muitos amigos e conhecidos que estão passando por uma grande barra, tanto financeira quanto emocional. Então, que a gente consiga encontrar um pouquinho de esperança e que tudo isso passe logo. É o mais importante, é tudo isso acabar. A gente se manter firme. Tá nada, brigadão. Sou seu fã de verdade. Você sabe disso. Já te falei várias vezes. Muito obrigado, tá? Obrigada, Elma. Logo logo a gente se encontra em Santo City. Logo logo a gente se encontra em Santo City.